Neta dama 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 Vem, casa grande, cisala, cisala Amo, sua ama é o amor Vem, liberdade é amarra, amarra Vem, te desamarra, Senhor Vem, casa grande, cisala Amo, sua ama é o amor Vem, liberdade é amarra Vem, te desamarra, Senhor Canto a minha cor Melodia primitiva Pura essência, resistência Ódia, Rastafora e Reggae Ódia, Rastafora e Reggae Grita o negro Nelson, Mandela Não, não, ao Apartheid Queremos liberdade, braga negro Revolta, ódia, Rastafora e Reggae Ódia, Rastafora e Reggae As barras da prisão Não são fortes pra conter A razão que emana Ódia, Rastafora e Reggae Ódia, Rastafora e Reggae Babilônia, Rastafora e Reggae Babilônia é o fruto do passado Erro do princípio, esperança Ódia, Rastafora e Reggae 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 Tchau, tchau. 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 Quero ver florir, liberdade a flor mais bela Num jardim de ébano, florecer Lívia e Mandela Não apartai de novo, não apartai de novo Não no Brasil, não na África, não na Bahia ou Jamaica Não apartai de novo, não apartai de novo Oh, não apartai de novo Apartado está quem não pode entrar na escola Vive sempre a escutar quem é pra esperar lá fora Faz tempo que a gente espera e nunca chega a hora No apartai de novo, apartai de novo Não no Brasil, não na África, não na Bahia ou Jamaica Não apartai de novo, não apartai de novo Oh, não apartai de novo Apartado está o povo lá na favela Que vive sempre a sonhar com samba e passarela Mas tudo que há é dor, fome e miséria Mas tudo que há é dor, fome e miséria Está apartado está apartado, discriminado Na terra condenado A ser favelado, o povo marcado Como se for brigado O povo apartado seja agora O povo revelado Não quer somente ser essa gente O negro, o negro, o eleitorado O negro, o eleitorado O negro, o eleitorado É dor, o eleitorado É dor, fome e miséria Mas tudo que há é dor, fome e miséria É dor, fome e miséria Está apartado, discriminado Na terra condenado Até favelado, o povo marcado Como se for brigado O povo apartado seja agora O povo revelado Não quer somente ser essa gente O negro, o eleitorado O negro, o eleitorado O negro, o eleitorado Que o jogo é duro Que o jogo é duro Posso crer sem marcar furo Há tanta estrada a luzir Tanta ladeira a descer O negro é Mel na cultura Sobre a abolição que é dura Vindo a amargura em dizer Enquanto eles desnovam nobreza A gente não tem o que comer O negro, o negro modela a certeza Uma igualdade nascer A luz do sol É quem radia É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia Eu vim dizer Eu vim dizer Que o jogo é duro 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 A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia Enquanto eles desnovam nobreza A gente não tem o que comer O negro modela a certeza Uma igualdade nascer A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia A luz do sol É quem radia Somos sementes de ouro em pó Plantado no chão da Bahia Negro Moleque Negra é a luz que ilumina o terreiro E os olhos do cego canteiro Por que não do ser cantador? Negro Moleque, baiano, engingado Atento a todo pecado Que possa voltar seu amor Negra é a luz que ilumina o terreiro E os olhos do cego canteiro Por que não do ser cantador? Negro é a voz que exalta a Bahia Que reina e que explode a alegria No peito de São Salvador Negro é a seiva de toda poesia É por ser a fé das marias Que regam de luz toda dor Negro é o braço que ergue o seu tempo É raça que serve de exemplo Em fogo latente a queimar Negro é a mão nosso pão dia a dia É garro e o suor das marias Que fazem meu povo cantar É maria 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 Olho no pé do caboclo não pode chorar Pra fazer a cabeça lá vem o orixá Vem um cavalo doido viajando no ar Vai baixar no terreiro ele vem pra reinar Olho no pé do caboclo não pode chorar Pra fazer a cabeça lá vem o orixá Vem um cavalo doido viajando no ar Vai baixar no guerreiro ele vem pra reinar É maria É maria É maria É maria É maria É Maria, é Maria, é Maria Olho no pé do caboclo, não pode chorar Capaceira, cabeça, lá vem o orixá Vem um cavalo doido, viajando nua Vai baixar no terreiro, ele vem pra reira Olho no pé do caboclo, não pode chorar Capaceira, cabeça, lá vem o orixá Vem um cavalo doido, viajando nua Vai baixar no terreiro, ele vem pra reira É Maria, é Maria 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 Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não espera acontecer Pelos campos Há fome Grandes plantações Pelas ruas Marchando Indecisos cordões Ainda fazem Ainda fazem da flor Ainda fazem da flor Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores, descendo canhões Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam antigas lições De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Os amores na mente, as cores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando, uma nova lição Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tumbeiro falava que lembra tumbas da cultura Imensos navios negros Transportavam pobres criaturas negras Transportavam pobres criaturas Momentos de habitação Coletiva conversava então Para o negro integrar-se na vida Trabalhando em muitas condições O indigente acostumado A viver livremente em padrão Chegava o capitão do marco Conduzindo o negro ao morão E diz o negro Piedade, senhor, compaixão E diz o negro Piedade, senhor, compaixão Serei, serei Serei, serei Bolsa armada do velho Serei, serei A continuação pelo negro na cor A liberdade primitiva é dada pela mão de Deus E o Ilê, aê, todos na história O Deus um e sofreu Sou o Ilê, aê Do reino de aia Do reino de aia Opa, tá lá Opa, lixé Opa, xé, caô Sou o Ilê, aê Do reino de aia Do reino de aia Opa, tá lá Opa, lixé Opa, xé, caô Ey, serra da barriga, eê Ey, zumbi da Chamroba, ey Ey, serra da barriga, eê Ey, zumbi da Chamroba, ey Palmares, palavra que lembra Zumbi da Chamroba Nos caminhos do Ilê, aê Quinze anos de lutas e glórias feigadas Quinze anos de lutas e glórias Quilombos na habitação Guerrilhas trapadas então Vai fechando o sol perto do mundo Um sonho de libertação Cantação bem envenenada Amor que liga em vegetação Escolhido o capitão zumbi Como chefe desta legião E diz o leio Liberdade sou ileiaê E diz o leio Liberdade sou ileiaê Sou ileiaê Tu guei no tiaia Tu guei no tiaia Opa da la Opa disce Opa checa Sou ilieiaê Tu guei no tiaia Onde debated Opa da la Opa disce Opa checa Serra da barriga, eee Subi-de-de-da-supa, eee Serra da barriga, eee Subi-de-da-supa, eee Subi-de-ae Opa, tá lá Opa, tá lá Opa, tá lá Opa, tá lá Ará, ará, ará Sou ará, quento Quento, quento Abel Barixá Ará, ará Sou ará, quento Quento, quento Abel Barixá Que, que, que leva eu Que, 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 que sou eu Na humanação de uma serpente negra O rei manda-lhe falar O arco-íris ao se dissipar Orixá maior é a força da natureza Que representa, que é do nação O rei olofim da atual república, menino Que representa, que é do nação De um rei olofim da atual república, menino O reino de Daomé, serpente negra é um babalaô O arco-íris que vem lá do alto, traz a força do superior O reino de Daomé, serpente negra é um babalaô O arco-íris que vem lá do alto, traz a força do superior Ora, 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 ora O arco-íris que vem lá do alto, traz a força do superior Ora, 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 ora Ora, 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 musti show no Schön Ará, 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 eu sou ará queto Queto, queto, a delba de chão Ará, ará, eu sou ará queto Queto, queto, a delba de chão Que, 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 leva eu Que, 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 a delba de chão Que, 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 leva eu Que, 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 a delba de chão O quadro negro representa uma face da terra Hoje não existem mais guerras, a escravidão acabou Araqueto, retrato da tal mocidade Representando o passado e tudo que aqui ficou Derramando nossos prantos de felicidade Você é essa tal entidade, nomeada ou decassado Araqueto, força divina, força maior Araqueto, força divina, força maior Pois o sangue desses negros derramaram na terra Para que os senhores passassem um tipo de vida melhor Ora, 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 ora Arara, eu sou o Araquete, queto, queto, abelba de chá. Arara, eu sou o Araquete, queto, queto, abelba de chá. Arara, eu sou o Araquete, queto, abelba de chá. Arara, eu sou o Araquete, queto, abelba de chá. Faço canções, danço chate, chachado, quando a noite começou. E bem que se falou que se é nordeste ou nada sou, O forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. E bem que se falou que se é nordeste ou nada sou, O forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. Sou nordeste ou nada sou, e o forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. E bem que se falou que se é nordeste ou nada sou, E o forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. Sou nordeste ou nada sou, e o forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. Sou nordeste ou nada sou, e o forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. Sou nordeste ou nada sou, e o forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. O forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. E o forró que se cantou. O forró que se cantou, foi no sertão onde ele se criou. O casal, o forró que se cantou, foi no escritório onde ele se criou. E o forró que se cantou. E a correspondência do Congo é totalmente proclamada, E o Ile hoje exibe os trajes e a riqueza da Terra Amada, Superracizê. O que é 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 Abençoados por deuses Da República do Congo Fundando ali dois impérios Bantucongolês O reino de Luango E o grande Manicongo Encontrado por Diogo Cão Explorador português Super Hasselê Super Hasselê Com o braço afililê Super Hasselê Com o braço afililê E lê, e lê, e lê, e lê E lê, e lê, e lê, e lê Malingala, Monaco, Ataba e o Quimbondo De anexos dos negros nativos da região Que o ilha hoje sabe a senhora do barro preto Exaltando, pisando o deus da grande maçã Super-arse, super-arse Yo-yo-yo, yoyo-yo-yo Compo-braza, vila y-l-a-y-a-y-a Yo-yo-yo, super-arse E-l-a-y-a-y-a-y-a Yo-yo-yo, yo-yo-yo Compo-briza, vila y-l-a-y-a-y-a-y-a I-l-i-l-i-l-i-l-i-l-i-a-y-a Aie, 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 aie Yo, yo, yo Ile, 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 ile Aie, aie, aie